Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite nós vamos orar para que Deus quebre todas as maldições. Lá em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 5, está escrito Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saúl, cujo nome era Cimei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra os seus servos. Então veja que havia um homem que tinha ódio de Davi. E se você vai ler a Bíblia, Davi nunca tinha feito nada contra esse homem. Mas ele tinha ódio de Davi. E quando ele viu que Davi estava passando perto da casa dele, então ele subiu no monte e lá ele começou a amaldiçoar Davi e atirar pedras em Davi. E essa palavra para nós, ela serve para os dias de hoje. Porque existem pessoas que às vezes têm ódio de nós, têm ódio de você, sem você ter feito nada para elas. Pessoas que desejam o mal para você. Isso existe, isso é real, isso acontecia na época de Davi e acontece nos dias de hoje. Então a nossa oração nessa noite vai ser para Deus quebrar todas as maldições. Antes de fazer a oração, já pode escrevendo aqui o seu pedido de oração, já vai escrevendo aqui o seu pedido de oração para que eu possa orar por você. Doença, desemprego, vício, brigas, tudo isso também são maldições, não é verdade? Então pode escrever o seu pedido de oração. E antes de orar, quero convidar você para se inscrever no canal. Também acione o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é só dar o seu like. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir para quebrar todas as maldições nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença. E aqui nessa noite, meu Pai, nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor, para buscar a Tua proteção, para buscar a Tua bênção, a Tua direção, a Tua sabedoria, e para buscar forças para vencermos as maldições. A Tua palavra diz, meu Pai, que Davi, quando estava se aproximando de uma cidade, veio até ele um homem, que lá do alto do monte, começou a amaldiçoar Davi, começou a jogar pedras em Davi e a desejar o mal para a vida de Davi. Davi não havia feito nada para esse homem, mas esse homem tinha ódio de Davi e o amaldiçoava. Mas o Senhor estava com Davi e o Senhor não deixou que nenhuma maldição viesse sobre ele, meu Pai. Hoje em dia, meu Deus, são muitas as pessoas que usam a boca para amaldiçoar a vida dos outros. Pessoas que pegam raiva, pessoas que pegam ódio e começam a amaldiçoar os filhos dos outros, começa a amaldiçoar o casamento, começa a amaldiçoar o emprego que a pessoa conseguiu, o comércio, a loja, a empresa que ela abriu. E de repente, meu Pai, tudo começa a dar errado. De repente, meu Pai, tudo começa a dar para trás. Meu Deus, em nome de Jesus, começa agora a derramar o teu poder e a quebrar essa maldição do mal que está na vida dessa pessoa. Essa maldição que está no casamento dela, que faz esse casal discutir todos os dias. A maldição que está na saúde dessa pessoa, ela nunca fica boa, ela nunca melhora. E quando ela melhora, aparece outro problema. Meu Deus, começa a quebrar essa maldição que está causando os vícios no meio da família. Ela já teve familiares que se perderam, que já faleceram por causa do vício. Meu Deus, venha quebrar essa maldição agora, em nome de Jesus. Tem muita gente sofrendo, meu Pai. Tem muita gente que a vida dela não vai para frente. Muita gente que só tem problema, só tem desgosto, só tem dor, só tem angústia, só tem tristeza. A sua vida não vai para frente. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, assim como meu Deus e meu Pai, assim como meu Deus e meu Rei, as maldições não entraram na vida de Davi. As maldições também não vão entrar a partir de hoje. E se há alguma maldição, ela vai sair a partir de agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui, nessa noite, seja visitada. Sim, meu Deus, que nessa noite, o espírito da maldição seja amarrado, acorrentado, e venha ser expulso da vida dessa pessoa que ora comigo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, guarda essa pessoa, guarda a família dela, e livra de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Senhor, por todos os meus amigos, por todas as minhas amigas, meus irmãos na fé, que são os sustentadores da obra de Deus. pessoas que o Senhor escolheu, pessoas que o Senhor escolheu, tocou no coração, para nos ajudar aqui no canal. Pessoas que estão compartilhando, todos os dias, as orações que colocamos aqui. Pessoas que estão criando grupos de oração, para colocar as nossas orações. Pessoas que estão, meu Pai, colocando lá na sua página, no Facebook, lá no Instagram, lá no status do seu WhatsApp. Pessoas que estão, meu Pai, nos grupos do Telegram. E estão, meu Deus, compartilhando as nossas orações. Então, abençoa todos os sustentadores da obra de Deus. Meu Pai, que a Tua paz esteja sobre essa pessoa, que a Tua paz esteja sobre a família dela. Guarda ela nessa noite, prepara ela para o dia de amanhã, que seja um dia de grandes vitórias. E guarda esse, que está trabalhando nesse momento. Nós Te pedimos, Te agradecemos, Te louvamos e Te exaltamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários do canal, para que eu possa estar orando na igreja por você. eu gostaria de também convidar você, que ainda não é um sustentador da obra de Deus, a se tornar a partir de hoje. O que é o sustentador da obra de Deus? É aquele que tem nos ajudado com as orações. É a pessoa que recebe a oração, que ouve a oração aqui do canal, e depois ela compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, lá no Facebook, lá também no Telegram, em todos os grupos. Nós temos muitas pessoas que têm nos ajudado. E quando nós ajudamos, nós seremos também ajudados por Deus. Então, se você não é e se quiser ser, é muito simples. a partir de hoje, comece a compartilhar as orações. E se você quiser que eu coloque o seu nome no livro dos sustentadores da obra de Deus, escreva agora aqui nos comentários o seu nome e diga que você quer ser um sustentador. E nós vamos colocar o seu nome no livro para orar também para Deus cuidar de você. Nós vamos ficando por aqui com a nossa oração. não esqueça de dar o seu like, tá bom? Você que quer mostrar o seu agradecimento. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.